Fala pessoal que eu curo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez galera estamos de volta aqui no Castle Story do nosso Império Hárido Prontos para continuar aqui a construção do nosso castelo galera, eu não lembro muita coisa que a gente estava fazendo Porque como vocês sabem faz quase dois meses que eu não jogo nesse save porque eu sofro um acidente de moto né Mas estamos aí, estamos aí, estamos de volta, temos 5 minutos e 20 para começar a treta Eu sei que da última vez eles entraram aqui, por isso eu estou cavando e eles só vão ter essa entrada aqui né Temos bastante sentinelas, tipo, muita sentinela até, tipo, pra caramba Mas tudo bem, desse lado aqui não tem proteção nenhuma, mas eu também não acho que eles vão vir aqui Porque aí deles é muito burra para mandar eles atravessarem isso aqui Se mandar eu estou fodido, daí acaba o save Bem, vamos lá Aqui está apertado que eu lembro Aqui está tudo certo, que tem essa entrada aqui que eu deveria ter fechado Ah não, não está em entrada não, está tudo de boa Sei que eles estão cavando aqui, estão construindo isso aqui porque eles estão tentando atravessar isso aqui ó Estão tentando fazer uma passagem aqui E isso não vai ser muito legal se eles entrarem né Claro que eles vão ficar presos nessa parte aqui assim, até ir pra cá Mas eles já vão conseguir chegar na porta e eu não quero eles aqui Não quero eles perto de mim Deixa eu ver, estamos batendo de recurso? Até que temos Mas eu sinceramente queria mais sentinelas porque eu gosto O nosso problema é que a gente precisa de brimstone e brimstone é um recurso que a gente está tirando daqui Vai sair daqui, mas não sai tanto a quantidade quanto nas jazidas Só que as jazidas já estão tipo lá nos cafundó e eu não vou mandar eles para os cafundó porque não dá tempo deles voltar Por isso que escavar vai ser a chave aqui pro negócio Vamos lá minhas, vamos lá A gente fez isso aqui da última vez Um bunkerzinho que eu acho que... Eu coloquei estoque aqui dentro? Acho que não Espero que eu não tenha colocado Deixa eu ver Oh Jesus Cristo Não dá pra ver aqui dentro Não, eu não coloquei Beleza, porque não tem espaço né, eu só fiz uma plataforma aqui Construindo com essa história é um negócio meio complicado, vocês estão ligados né Três minutos, eles estão cavando ali Estão fechando isso aqui novamente Por enquanto tá tudo certo, mano, tudo certo Tiraram as árvores ali, temos depois mais madeira pra tirar Aqui eu não acho que eu vou fechar porque se eles entrarem eu não vou ver Tipo, eu não vou ver mesmo, daí ferra tudo E eu preciso de visão, preciso de vision We need vision Talvez com esse buraco aqui eu faça mais Não, eu não vou fazer por causa da sentinela Senão eu faria mais uma plataforma pra cá Ou eu posso fazer né mano Fazer tipo um negocinho, um caminho de madeira Fazer uma plataforma pra eles chegarem e atirarem neles daqui desse ângulo Sem eles entrarem aqui Pode ser uma boa também Pode ser uma boa também Galera, ele tá fazendo bastante weapon hack Já começaram a fazer sentinelas? Com certeza Temos 2 minutos e 40 Nossa, nem a... Cara, nem nossa fornalha tá funcionando mais Porque eu preciso dessa porcaria, dessa brimstone né Estou bem chateado Todo mundo tá cavando A gente tem quantos bricktons? Temos 12 Temos 8 cavando 2 construindo Temos 10 Tem 2 ociosos, impressão minha Tem 2 ociosos, pelo que eu tô percebendo Os ociosos farão o que? Acho que eu vou tentar fazer o que eu tô falando Vamos lá Tentar fazer o seguinte Ah não, aqui que é espaço pra sentinela Como é que eu vou fazer isso aqui? Posso tentar começar aqui? Posso, posso sim Deixa eu ver Structures Cadê? Cadê? Não, não é Structures Blocks Wood Blocks Já que eles não vão alcançar É Wood né Eu vou tirar isso aqui Porque é muito sentinela Que eu não tenho Ô caramba Vou colocar assim Vamos lá Cadê o Beam? Opa, só vai até aqui né Tudo bem Tá tudo certo Planks Pay Puxa, sim Fecha aqui 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 Acho que dá pra mim fazer uma rampa aqui também Eu não gasto Preda O problema da rampa é que ela precisa de Sustentation Wood Column É possível fazer uma sustentation aqui? Opa, o Wood Column tá muito longe Deixa eu ver Beans, 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 beans Cadê Beans? Aqui Deixa eu ver Dá pra fazer? Ramp Ah não né Ah, caçamba Saber, eu vou usar a escada mesmo Não estou a fim de Estresses Escadas Stair Blocks O quê? Tentando debaixo da terra Não, pera aí Para aqui Tudo que 30 segundos Os negócios estão entrando debaixo da terra Vamos lá Couch Arms Vamos mês Todo mundo aí Couch Arms Quero saber o que vai vir nessa run É porque ainda não veio nenhum Desses grandes Que eu esqueci o nome Esqueci o nome desses negócios Só que assim Já veio 3 ganhos Unidades de ataque à distância Venham aqui Vocês aqui Todo mundo já conseguiu pegar alguma coisa? Isno Pega aqui I can't carry anymore Ok, tudo bem Couch Arms Vamos seus filhos de deuses Maravilha Tá vindo aí? Tá vindo 7 médios E 4 pequenininhos Buscou o Et Venha pra cá Você aí vai dar Couch Arms Deu, maravilha Vamos deixar essas tropas aqui De defesa Em modo defensivo Se eu precisar Eu solto eles, né? A gente que ninguém pegou o Artificer, né? Não, ninguém Olha que maravilha, né? É isso que eu precisava Vem aqui você Distribuam-se Distribuam-se E por onde tá vindo eles? Provavelmente eles vão vir por aqui Porque se vierem por aqui atrás A gente tá ferrado Vamos lá Cadê os inimigos? Ah, estão vindo Estão vindo Estão vindo por aqui Vamos ficar de olho Pra ver se eles não correm ali, né? Era só isso mesmo? 7 e 4 Eles pararam ali Estão esperando a formação E eles estão vindo Estão chegando de longe Chegando de perto Meio difícil Pronto Tá começando as artilharias ali Das Das sentinelas E meu Deus Que lag Você, meu filho Saia daqui Que você tomou uns danos massa Eles estão pegando minha porta Estão tomando Vocês agora Vão fazer o seguinte Vocês vão sair do modo defensivo Vocês vão vir em modo agressivo E tem um retardado cavando ali Não faço ideia do porquê Mas ele está Temos 3 médios sumidos Que eu não faço ideia do que eles estão fazendo Daqui a pouco eles vão aparecer aí também Pra importunar a gente Tá vindo ali o O fiozinho ali Quebra aí Quebra aí Pega O Red E tá vindo aí mais um pequenininho Mais um pequenininho Ah não São mais dois pequenininhos Ah, de boa, mano Deixa os pequenininhos vir aí Vamos mandar esse resto aqui Guardar as coisas Vamos mandar eles guardarem aqui em cima Porque lá embaixo Tá dando muita trita, né? Você vai guardar aqui, filho Vai, dia Guarda lá Mata mais A treta foi contida A treta tá de boa Vamos todo mundo subir e guardar as coisas aqui Que é mais versátil, né? Não quero mais nada aí Tudo de boa, galera Sete minutos aí pra próxima wave Tá tudo tranquilex Tudo na paz Tamo tudo de boas E agora vamos ver O que a gente vai fazer com isso aqui Que o negócio bugou As escatas estão entrando no chão, velho E eu não tô entendendo Mas tudo bem, olha só Tá tudo dando certo aqui Uma... Assim, um grande desperdício de pedra Mas eu não tô nem aí Porque eu tenho muito recurso Tipo, eu tenho muito recurso mesmo Vamos desperdiçar Desperdiçar pedra mesmo E eu tô nem aí Vamos embora Deixa eu ver o negócio Olá, galera Agora teve a atualização Os Brickton's tem carinhas Eles estão com uma cara de puto Tô me neirando puto Vou matar essa pedra Matar a pedrona putasso da cara ali Ih, você tá fazendo o que aí, que isso, né? Guardem suas coisas Guardem suas coisas Worley, faz favor Pega esse kit de artifício aqui E traz pra cima, meu caridoso Você também Isno, pega aqui Esse kit E traz aqui pra cá Vamos lá, pesada Vamos Estou começando a limpar aqui já Uma maravilha Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos lá Tudo na Corretíssimo Vamos lá, meu filho Traz pra cá Coloca aqui no negócio Os Halbiators E eu não vou fazer Bomber Porque Bomber sempre dá treta, galera Sempre que eles Sempre ele explode a muralha Se os bichos estão na muralha Nossa, vou jogar uma bomba Para matar os bichos E destruir junto com a muralha Para eles poderem entrar E eu não quero isso acontecendo Não quero isso acontecendo Uhum Vamos lá, galera Ela construiu mais uma estrutura inútil Chega o nível do jogo Você já não sabe mais o que fazer Esse que é o problema Você só quer se defender dos bichos E o negócio é se defender deles mesmo Tem que saber um jeito de se defender Estão cavando bem aqui Já Daqui a pouco eu vou fazer um pit Aqui também Deixa eu começar já Esse pit Deixa eu ver Tunnel Quarry Opa, close Aqui, ó Começar aqui Ok Aê, porra Fazer um tunelzinho assim Só pequenininho Para eles não quererem sair todos desse Eles já estão terminando A estruturinha Ali Para o pessoal Dar uma subida Para atacar os bichos E aí Olha Vamos, filhada Vamos Estão terminando já Construir a plataforma Que eu vou colocar os arqueiros Em cima Eu só espero que esse negócio aqui Não quebre Se eles tacarem pedra O que na verdade Me deixou bem pensativo Assim Se eles tacarem pedra Esse negócio quebra Será que eles vão tacar pedra Na madeira Porque esse negócio quebra Eles vão cair no chão Eles vão ser comidos Pelos corruptrons É isso que eu não quero Que aconteça Bem, tem quatro cavando aqui Tem sete cavando aqui Tudo certo Enquanto é missão de escavação Tem uns bastante stockpile Tá tudo certo Aqui já foi liberado Né Tudo liberades Acho que eu vou até tirar isso aqui Opa Deixa eu tirar Essas estruturas aqui Que a gente não precisa mais Tira Vamos lá Galera começou a cavar aqui Opa Deixa eu só ver Onde está A escada disso aqui Ah, tá certo Nossa, a escada Veio certinha No lado que eu queria Maravilha Três minutos e vinte Para a próxima wave Tá tudo certo Estão começando a pegar Brimstone ali O que é maravilhoso Tem até bastante Brimstone aqui embaixo Por isso que é bom Escavar A gente consegue Bons recursos Desse lado aqui Não veio ninguém Vocês perceberam Que é inútil Temos aqui A nova plataforma Dos arqueiros Meio bostinha Mas é isso aí Será que dá Para construir em cima Estrutura Não dá, né Será que não dá Nunca dá Deixa eu ver Dá para colocar Bricks em cima Não, também não dá Olha aí É só Aí que eu gosto Bem, temos isso aí Então Depois eu penso Num jeito de construir Algo legal Ou não Ou posso fazer isso agora Posso fazer isso agora Não tenho mais nada Para fazer O de qual aluno Um, dois, três Um, dois, três Dá para colocar Claro que dá Para colocar Porque eu espero Que eles alcancem E os bings Daí daqui A gente faz isso aqui Bings P Até onde der P Até onde der E daí a gente Coloca Links Tudo certo Tudo certo Tudo correto Tem como colocar O de qualmos aqui Acho que não É, não tem Tudo bem Já tem um telhadinho Ali para eles ficarem De boas Boas nadadas Suavão Daqui a coisa Eu faço mais escada Para ter mais andares De arqueiros Vamos fazer Alguma coisa estranha Agora Estão cavandinho aqui Tudo, tudo irregular Mas tudo certo Opa, saiu mais uma sentinela Isso é impressão minha Ah, eles estão catando A brimstone Maravilha Vai ter mais sentinela Para essa wave Porra Aí sim Vamos lá Um minuto e vinte e quatro Tudo certo Ficar de boa Estão cavando bem aqui Daqui a pouco Os corruptos Só vão ter essa linha Para vir E eu vou botar Uns negócios Para atrapalhar eles Tipo armadilhas E coisas do tipo E eles estão construindo Mesmo Espero que eles consigam Construir onde eu quero Que eles construam Acho que eles conseguem Sim Está alcançando ali Está alcançando Espero que consiga Temos um minuto Quando der 30 segundos Faz barulhinho Eu vou chamar Eu vou chamar Para fazer o negócio E acho que eles não alcançam Por isso que eles não foram ali Mas bem Já vai dar 30 segundos Vamos dar aqui um Couch Arms Todo mundo aí Couch Arms Caralho Couch Arms Que todo mundo tem que atender Porque tem uns que não atendem Couch Arms Daí dá vontade de dar um soco Opa O Artifícer Aí sim Meu querido Vem aqui Você vem para cá Nossa Eu juro que entendia Um deles falando What the fuck Mas tudo bem Vamos lá Você Vocês Cadê os arqueiros Meu Deus Saiam de dentro Um do outro Só tem um Boscote Você está falando sério Boscote Vem aqui E vocês Vocês vão ficar aqui de novo Posição defensiva Ó Está vindo aí um grandão Está vindo 4 médias e 2 pequenininhos Tudo certo Estão em posição defensiva ali Tem uma galera aqui na plataforma E vamos ver como é que vai se sair isso aqui Já já eles estão chegando aí Estamos aqui O que é Dá para fazer mais um? Não Mas temos bastante energia Falta aqui um pouquinho já para fazer o outro Burkton Dá para a gente ter até 15 no máximo O que é muito bom E aí Cadê as tropas inimigas? São lerda para cacete Enquanto elas estão chegando aí Eu vou mandar fazer Mais arqueiro né mano Acho que é uma boa Archer kit Archer kit Vou fazer dois E estão chegando E opa Eles estão brilhando Aí os bichos estão tunados Que eles estão brilhando Chegou os médios E um pequeno só E eles estão jogando pedra ali Nos meus carinhas Tomara que eles não caiam O pequeno já está sendo comido ali Para sentir elas E meu Deus Esse grande não toma dano Este grande não toma dano Galera Saiam da posição defensiva Vamos para o modo agressivo E pega esse grande aí Que ele não toma dano Ele não toma dano Pega todo mundo ele Jesus Ele não toma dano Não toma dano É muito quebrado velho Não toma dano Não morra Não morra Sandro Pega esse grande Mataram o grande Espero que tenha Mataram o grande Maravilha Cara mano O bicho não toma dano Isso é ridículo Acabou o wave Mas O bicho não toma dano O bicho não toma dano Perdemos alguém Não perdemos ninguém Mas o susto que eu tomei Achando que o bicho Ia matar todo mundo Foi grande assim Mano O bicho não toma dano Não Toma dano É bom saber disso É bom saber disso Que a gente vai ter que se armar mais Guardem as coisas aqui Caramba Mano Os bichos não tomam dano Eu esqueci de colocar o Artifisher Até na posição de cura Porque eu fiquei com medo Fiquei bem aflito Parem aqui vocês Platum vem pra cá Vocês Vem pra cá E você Devolve aqui Pronto Deu tudo certo Mais uma sentinela Maravilha Eu vou ter que reconstruir a porta aqui Eu tenho uma task de reparo aqui Acho que tenho né Tenho 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 a task de reparo Bem grande aqui Vamos só fazer o favor E colocar uma estrutura As portas Uma dora aqui Podemos fazer mais um Brickton Maravilha Quem que vai ser Quem que vai ser Quem que é você É o Yata Vamos ver a cara do Yata Por que que tá todo mundo puto O Yata Vem aqui Você tá puto mano Foi olhar pra parede o Yata O cara tá putão velho Todo mundo nasce puto Não não Todo mundo nasce puto Vai ter que tirar uma print Desse Yata putasso Vai ser a era dos Bricktons putos Era do Brickton putasso Oh sai da frente da foto Porra Jesus Tudo bem Era dos Brickton putasso Começou aí Com a contagem Pra próxima wave Estamos chegando na wave 15 Que negócio vai ficar feio Chegou a wave 15 Aí tá ficando feio o negócio Faz o seguinte então Antes da gente encerra o episódio Vamos colocar aqui Uns Bricks Pra atrasar eles Vamos Claro que vamos Porque a gente manda bem Só não vamos colocar Na frente da porta Porque não dá Mas bem galera Eu acho que eu vou deixando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio De Império dos Bricktons Tá Espero de verdade Vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar aquele like Pra dar aquela força Pra dar aquela força Pro canal Tamo de volta aí Mano E é isso aí Um grande abraço Quem não é inscrito Se inscreva Se você gostou É isso aí mano Um grande abraço E tchau 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 É isso aí Tchau Tchau